Um lugar chamado Oasis Esse é o Oasis Um lugar onde os limites da realidade São sua própria imaginação Esse Apple Vision Pro me fez passar um medo, viu? No dia 5 de junho de 2023 A nossa querida Apple apresentou ao público A sua nova criação Ou melhor, a revolução Que na preparação para o anúncio As ações explodiram E agora, depois do anúncio Todos os meios de comunicação do mundo Estão elogiando o computador espacial da Apple Enquanto nossos olhos se abrem Com um espetáculo digital, deslumbrante Lindo e maravilhoso As nossas vidas, por outro lado São minuciosamente vasculhadas e vigiadas Cada movimento, cada pensamento Cada pulsar da nossa existência É capturado pelos sensores dos óculos do Vision Pro Que literalmente devoram as nossas intimidades Aquele mundo sombrio Descrito no livro 1984 Literalmente está acontecendo hoje Sim, nós sabemos A Apple transformou o mundo dos computadores Ela reinventou a indústria da música E ela moldou o dispositivo Que você está assistindo o vídeo Mesmo que ele não seja um iPhone E agora, mais uma vez Nós vamos ver a Apple revolucionar o mundo de novo A ponto de quebrar barreiras entre o virtual e o real Oferecendo uma experiência única e imersiva Mas vai custar quanto? E eu não estou falando de dinheiro Mas... A que preço? Eu não sei se você se interou na polêmica Mas a Apple tem um novo alvo na mira Os esportes Ela está adquirindo nesse exato momento Os direitos de transmissão dos jogos Produzindo séries esportivas Cogitando fazer uma oferta de compra Até para um clube de futebol O Manchester United E ela tem uma operação envolvida Com o maior jogador de futebol do planeta O Messi O roteirista Na minha opinião é o Cristiano Ronaldo, tá? Então, ela tem com o Messi Mas o melhor é o Cristiano Ronaldo Beleza, mané! Tudo nosso! Mas por que o esporte, Daniel? Tudo isso faz parte do plano da Apple O controle da sua vida inteira O Vision Pro foi descrito Pelas primeiras pessoas que usaram Como uma sensação mágica Mundo mágico, né? E é dentro desse mundo mágico Que você finalmente se esquece Da Corrida dos Ratos Onde você finalmente se envolve Em uma dança perigosa Com a dopamina Perdendo a noção do tempo E da própria identidade Você sente isso? Sinto Você se afoga num oceano de prazer Completamente manipulado Alimentado por algoritmos cruéis E engenharia de comportamento A cada mergulho Você se afasta mais da sanidade Esquecendo de que você está preso Dentro de uma teia controlada Por mãos invisíveis Agora eu quero saber O que de fato A gigante da tecnologia Está escondendo de nós Vamos lá Qual é o grande problema Que a Apple está resolvendo? Essa é uma questão essencial Para iniciar a criação De um novo produto, né? Presta atenção Antes da Netflix A gente precisava ir até as locadoras Para alugar um ou dois filmes Hoje a gente tem acesso imediato A mais de 4 mil títulos Outro exemplo A Amazon A Amazon foi criada Para colocar uma loja inteirinha Na palma da sua mão Oferecendo o produto que você quiser Na hora que você quiser Antes de ter celulares A comunicação era limitada Demorada Hoje com o celular Nós podemos nos comunicar Instantaneamente Em qualquer lugar do planeta Todo o produto Foi feito para resolver um problema Mas Qual o problema O Vision Pro resolve? Para quê? E por quê? Olha que doideira Eu acho engraçado Não sei se vocês se lembram O Facebook tentou lançar isso aí Que a Apple está lançando agora Há 5 anos atrás E o efeito Totalmente contrário O próprio Google Também tentou E deu ruim No caso do Facebook Foi pior Porque o Facebook Teve suas ações Indo ladeira abaixo E teve várias pessoas demitidas Eles tiveram que mudar Reformular até o nome da empresa Meta Aí depois do Google E do Facebook Tentar e dar ruim Vem nossa querida Apple E fala Ah Nós vamos causar uma revolução Nós vamos lançar Óculos de realidade virtual Mas peraí Isso aqui tem cara de óculos? Coloca o do Google E o da Apple Tem cara de óculos? Ah não Não é óculos É fone Ah não é fone É um computador espacial Como disse O Tim Cook CEO da Apple E de verdade A Apple vai engolir o MetaQuest O óculos da Apple Surge para misturar O mundo real e digital Já o MetaQuest É só uma busca Para se desenvolver Dentro do metaverso Comece a pensar um pouco No seu futuro Daqui a dois Talvez cinco anos Os óculos Substituirão os computadores Os celulares E as televisões O Apple Vision Provavelmente vai ser adotado Por todas as pessoas Com muita facilidade Todas as Big Techs A Microsoft A Meta A Apple O Google Todas já sabiam Que os celulares E os computadores Um dia Iam atingir A capacidade deles E chegou Mesmo que esse momento Custe 3.500 dólares E acredita em mim Uma pessoa comum Vai ter dinheiro Para comprar um desses Como que vai Daniel? Pelo simples fato Que tem gente Que recebe salário mínimo E compra um iPhone De 8 mil reais Nada contra Apenas para ressaltar O meu ponto Que em breve As pessoas não vão comprar O iPhone mais Elas vão comprar O Apple Vision Pro Eu não estou falando mal Das pessoas Nem julgando Nada contra Eu só estou contando Para vocês Que essas mesmas pessoas Vão trocar o iPhone Pelo Apple Vision Pro E nós vamos chegar Em 2030 Todos os dias No trabalho Na escola Em casa Mergulhamos no mundo virtual Através da tela Onde objetos Lugares E pessoas São reduzidos a pixels Com a resolução 4K Do Apple Vision Nos aproximamos Do fotorrealismo Tornando o futuro tangível Essa transformação Redefine a sociedade De maneiras inimagináveis Agora Cirurgiões Possuem acesso A informações médicas Em tempo real Aprimorando suas habilidades E salvando vidas De maneira extraordinária Além disso Memórias que antes Estavam perdidas São ressuscitadas Diante de nós Trazendo à tona Assuntos despercebidos Nas salas de aula À medida que as fronteiras Entre real e virtual Se juntam Aparece uma questão perturbadora Quem realmente Vai estar no controle Da nossa vida Quando tudo que nós Cultivamos e fazemos For absorvido Por um universo virtual Em um mundo Onde o real Virou virtual E o virtual Virou real O mercado se expande Exponencialmente E ganha um poder Assombroso Sobre nossas experiências diárias Uma perspectiva inquietante Pois a sensação De liberdade Vai se afastando Lentamente Será que nós Estamos realmente Alcanzando a liberdade Ou será que nós Estamos caindo Em uma ilusão De escolhas Será que estamos Nos tornando Meros espectadores De uma realidade Manipulada E controlada Pelos interesses Do mercado Empresas menores Começaram a surgir E seguir um modelo Até que parecido Quero citar uma Em específico Deixando claro Eu não estou alegando Que essa empresa Está roubando Seus dados Eu só estou falando Que a proposta dela É um pouco estranha A empresa se chama Tele Ela é dos mesmos Fundadores da Pluto TV Que foi vendida Por 2 bilhões de dólares A Tele É uma startup Que distribui TV De graça Para as pessoas Mas em troca de que? Me diz Seus dados E sua privacidade Olha só que coisa linda Através da sua TV Que está conectada à internet E várias delas Tem câmera embutida A Tele Coleta dados Sobre tudo Desde os programas Que você assiste O tempo de uso As buscas realizadas E até mesmo A presença física Das pessoas Na frente da televisão Ela vem com a câmera embutida Como eu já falei E os dados São utilizados Para direcionar melhor Os anúncios E monetizar A sua atenção Ou melhor Vender a sua atenção Para outras empresas E se por acaso Você quiser interromper O seu compartilhamento De dados Aí você vai ter que pagar Míseros 3 mil reais Pela televisão De verdade Me responde Até que ponto Nós estamos dispostos A sacrificar A nossa privacidade Em troca de entretenimento E os empregos Imagine um cenário Aterrorizante Onde a linha Entre a realidade E a ilusão É distorcida Em um piscar de olhos Você se vê Substituído Por um avatar virtual Um mero fantoche Controlado pela tecnologia A sensação De ser dispensável Ou de ser desvalorizado Consome a sua alma Enquanto isso A sociedade Se curva Para uma máquina Enquanto as pessoas São induzidas A acreditar Que a realidade virtual Vai trazer conforto E segurança Ao mesmo tempo Elas são iludidas Por uma competição Desumana A pressão Para adquirir habilidades Específicas E acompanhar as mudanças Tecnológicas É avassaladora Essa corrida Sem freio Pelo sucesso profissional Acaba destruindo A sociedade Deixando muitos Para trás E alimentando Sentimento de desesperança Afinal Tudo isso é pelo nosso bem Não é? Abre aspas Empresa é flagrada Espionando usuários de iPhones Além disso A mesma empresa Utiliza essa informação Para detectar opiniões políticas E atribuir pontuações Fecha aspas O que era Para ser uma tecnologia Inovadora Virou uma ferramenta De controle De manipulação E adivinha de quem? Da Apple À medida que nós Nos envolvemos cada vez mais Dentro do reino tecnológico Rapidamente nós nos acostumamos Com a manipulação E o roubo de dados Nós somos seduzidos Pela beleza do Apple Vision Pro E devagarzinho Normalizamos uma situação Em que nossas informações Pessoais São exploradas Nossa privacidade É comprometida E nós somos manipulados E qual é a verdade Por trás do Apple Vision Pro? Nós estamos sendo confrontados Com a ameaça De uma falsa sensação De privacidade Onde nossas vidas São minuciosamente Vasculhadas E as nossas identidades São diluídas Em um mar de dados Comerciáveis Prontos para serem vendidos Para algum anunciante Ou prontos para serem usados Para nos manipular E por causa disso tudo Nós fizemos esse vídeo Para forçar você A pensar Sobre quais limites Você está disposto A cruzar Pela inovação tecnológica E as nossas vidas E as nossas vidas